Fala galera, já estou mais vivo que falando com o Matheus Sá Júbico. Hoje é o vídeo de Sonic S. Como é o Sonic S, eu vou contar o que acontece na história. Então vamos preparar a história. Eu quero mostrar um bonequinho. O meu amiguinho. A nossa cara. Vamos deixar ele no chão, né? Para ele rodar. Não dá para segurar os dados. Não dá para mostrar. É muito ruim a tela. Agora vamos ver ele andando. Olha que fofo. É um robozinho, né? Bora começar a história do Sonic. Para com essa porra aí, meu irmão. Porra, eu não sou nem um babaca, não. Esse bando de paternista. Todos os alunos criando a lei escumpeira. A ovo maltino. A pouco morta dela. O Sonic S, o que? O Sonic está aqui? O Sonic estava correndo e vi um anel vermelho. Viu o anel vermelho, né? Então Ele não queria tocar Esse anel vermelho Ele tinha vida Então ele Entrou em corpo do Sonic Então Como era a vez do Tails Como ele começou a andar Tudo estava quebrado E E viu corpos mortos Começou a chorar E começou a andar E viu o Sonic Sonic Ash começou a olhar Para Tails E ainda E aí o Tails começou a flutuar Então ele fala com uma palavra Então Hello do all I see to play It's means É Estranho Então ainda Deus acordou E ainda O céu estava vermelho Água cheia de sangue Sim E ele Então Continua correndo Sonic Ash atrás dele Como ele pegou e começou a chorar Então E viu o Sonic E E eu Outra mente Sonic Ele E Tails fala A última palavra Que fala Sonic Então eu começo a matar Tails Ele E E E E ainda não gostava com ele né ele viu o corpo deus preto é ele começou a se assustar e ele ficou com pena e aí no começo começou a correr começava a usar a tela como chegava que parava né chegava de volta então depois pressione que é na frente dele então noco da muco sony cash só que ele não morre né ele desvia todos eles tão novo ficar parado cansado ele tava cansado então ele começa a matar o sony que este não quer dizer a setor que é chamada no curso né é isso e a palavra que aparece desse jeito então aparece o nome sony 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 play it so little time watch o gary é então como assim ele vai agora atacar sony que o futuro primeiro né então é o mundo tava atrás do do eggman né então o céu fica tudo vermelho ele vem né pro céu aí aparece só ele que é começa a atacar blusa que o grupo bate nele e aí começa a brigar eles começam a brigar e depois aparece eggman o eggman só o eggman e o eggman vai botar os robôs só que os robôs morre né ele destrói tudo o sony cash então só que aí eggman fez a armadilha então chegou-se muito sony cash e aquele anel vermelho saiu do sony e aqui e o anel vermelho tava flutuando e aparece blu destrói aquele anel vermelho e tudo volta a normal então esse é o vídeo galera se inscreva no canal deixa comentário de like e fala no comentário que choques que eu vou jogar vídeos que eu vou assistir e música que eu vou fazer né qualquer um galera faz aí e tchau no vídeo e aí